Os insetos mais assustadores do mundo parte 1 Idolomantis diabólica Esse inseto é um dos maiores já conhecidos, além de seu tamanho, outra característica evidente deve ser sempre citada, seu formato. É possível que ele seja um dos poucos insetos que mereçam ser chamados de elegantes ou charmosos, mas esses termos realmente o definem. Com suas formas elegantes, ele parece estar sempre pronto para começar a dançar.